Nós demos tratamentos distintos a imóveis residenciais, a imóveis comerciais e a terrenos. Os imóveis residenciais vão ter um nível de proteção maior, exatamente porque nos preocupa o impacto no cidadão comum, na pessoa física. Então, de um lado você tem o imóvel residencial com um limitador bem grande e do outro extremo você tem o terreno. No meio você está aqui o imóvel comercial. Por que no outro extremo o terreno? Porque não é justo que em Salvador existam como existem terrenos, que hoje servem exclusivamente para a especulação imobiliária. Nós queremos com esse projeto do IPTU também combater a especulação imobiliária que ainda existe na cidade de Salvador. Existem terrenos em Salvador cujo metro quadrado registrado na prefeitura é de R$ 7,00, ou seja, R$ 7,00 o metro quadrado. Parece brincadeira. Então, são terrenos que hoje estão pagando pouco IPTU e que servem a especulação imobiliária e nós vamos corrigir essa distorção com os projetos que estão sendo encaminhados para a Câmara. A Câmara 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 A Câmara